Fala galera, Volkswagen T-Cross, marcando presença na cartóis Fizemos a instalação do engate aí, removível da Brook Engate, vou mostrar pra vocês aqui como que é que funciona o engate removível Ele tem essa trava de segurança aqui, a gente tira essa trava Puxa o pininho E o engate vem na mão Porque aí não atrapalha em nada, foi subir uma rampa muito íngreme Não atrapalha em nada Aí muita gente vai perguntar, será que o engate não fica batendo? Não, ele não fica batendo, ele também tem esse parafuso aqui, ó Parafuso 17, que a gente aperta ele pra ele não ficar com essa folga aqui Só dar uma chamadinha na chave aqui, 17 E ele não fica vibrando Esse é o engate da Brook Engates, engate removível Quem tiver interesse, chama a gente no Instagram, chama no WhatsApp Valeu galera, um abraço